Música Muito bom, saúde pra você, massoterapia e acupuntura. A gente foi falando todo ano de 2018 sobre algumas terapias alternativas como essas. E agora chegou a hora de você entender um pouco mais sobre a massoterapia e a acupuntura e também saber onde que existem esses cursos. De repente você quer mudar, como a gente estava falando no bloco anterior, mudar um pouco o ramo da sua vida, o ramo profissional, e você gosta das terapias, é uma oportunidade pra você. Eu vou conversar agora com o Miguel Podestá, que faz parte aí dessa clínica, que é Tuiná. Tudo bem? Tudo em paz. Muito obrigada pela tua presença aqui, por estar aqui com o nosso convite. Miguel, como é que funciona a massoterapia e a acupuntura? Quais são as técnicas que envolvem esses cursos? Bom, basicamente, massoterapia, como a palavra indica, é uma técnica ou tratamentos terapêuticos através da massagem. A raiz da massagem terapêutica começa com a humanidade, por assim dizer. Então, você tem bases terapêuticas através de massagens orientais, ocidentais, orientais seriam mais milenares, né? Massagem chinesa, como o que dá nome a nossa clínica escola, né? Tuiná. Técnicas de Ayurveda, técnicas indianas, jatsu, técnicas orientais, japonesas, né? E os orientais, ocidentais, como massagem sueca, adrenagem linfática. Então, tem várias técnicas que envolvem. Várias técnicas que envolvem a massoterapia. Na parte da acupuntura, bom, a acupuntura é uma técnica também milenar, todo mundo já, graças a Deus, está consciente disso. Ela nasceu na China, né? Ela faz parte da medicina tradicional chinesa, que também tem mais de 5 mil anos. Então, ela faz parte da terapia medicina tradicional chinesa, acupuntura, na insensão de agulhas. Também tem a fitoterapia chinesa, que também faz parte da medicina tradicional chinesa. O próprio Tuiná, que é massoterapia, também faz parte da técnica de medicina tradicional chinesa. Então, são muitas técnicas aí que envolvem essas terapias. Agora, quem que pode fazer, de repente, um curso como esse? Tem uma especificação? Existe uma regulamentação? Eu queria que você explicasse um pouquinho. Bem, existe sim a regulamentação. Quem que pode fazer? Você tem vários níveis, né? Você tem um nível básico, que são para pessoas que são leigas, que têm bondade de conhecer uma técnica diferente. Até aquelas, como você estava conversando no bloco anterior, que querem mudar de vida, passar por uma profissão diferente, sente que sempre tem um toque diferente, que tem alguma coisa na mão, que gosta de ajudar as pessoas. Então, já tem uma tendência para mudar para esse tipo de cursos básicos. Essa pessoa também pode ter interesse de uma coisa mais profunda, não simplesmente um curso básico. Ali você tem cursos técnicos. Os cursos técnicos já infligem que você tenha pelo menos um segundo grau, né? Dessa forma, você pode fazer um curso técnico de massoterapia ou de acupuntura. Os cursos de pós-gravação já não, já são cursos para aquela pessoa que tem uma formação dentro da área de saúde, né? Então, essa pessoa, sim, pode fazer um curso de complemento, de extensão, né? Então, por exemplo, se eu for uma enfermeira e, de repente, quero me especializar em massoterapia ou acupuntura, eu posso fazer uma especialização com vocês? Exatamente. Você pode fazer uma especialização em massoterapia ou acupuntura, sendo da área de saúde. Olha, fantástico. Muito bom. Agora, quem pode se submeter à massoterapia e acupuntura? Existe uma idade mínima, uma idade máxima? Quais são os malefícios, de repente, que a pessoa sente? Ah, eu sinto muita dor de cabeça, sinto muita dor no corpo. Quem pode se submeter a isso? Às vezes você pode ficar assim, será que é assim como dizem? Mas, realmente, todo mundo pode se submeter a uma sessão de massagem ou acupuntura, a princípio, né? Porque, obviamente, depende da gravidade, do problema que a pessoa teve, da patologia. Agora, basicamente, todo mundo pode receber, obviamente, os cuidados específicos, não é igual a uma massagem de uma senhora com 90 anos de idade e osteoporosis, ou seja, lesões ou deficiências óseas. Mas, aquele atleta de 20 anos, né, as técnicas aplicadas são diferentes, a atenção do terapeuta, né, a consciência de quem está aplicando o conhecimento, quem está aplicando a técnica, com certeza pode tratar diferentes graus de patologias. Correto, Miguel. Agora, como que está o campo de trabalho hoje em Curitiba e região, para quem, de repente, fez um curso de massoterapia ou acupuntura, ou qualquer um dos cursos que vocês têm disponíveis, e quer trabalhar? Como é que está o mercado hoje? Ótimo. Eu acho que a situação é mundial. A gente tem um convênio com a Federação Mundial da Acupuntura, a escola, a Tuiná. Então, a gente tem participado, ano passado, inclusive, do Congresso Mundial da Acupuntura, em Mocha Agustão, organizado pela Federação Mundial da Saúde. Então, foi uma coisa que você vê o que está acontecendo no mundo, né. Então, em forma global, o que acontece aqui em Curitiba, também acontece no mundo inteiro. Existe uma mudança, existe um movimento, existe uma... Daquela pessoa, daquele trabalho estressante, existe uma procura de modificar um pouco essa atitude. Você quer disminuir um pouco essa pressão que você está sentindo, que é geral, né. Não é nem você nem eu, só que a gente sente. Então, a intenção é justamente isso. Dar uma oportunidade ao próprio sistema de saúde, ao próprio sistema de educação, né. De abrir novas portas, de dar novos treinamentos, lógico, sempre respondendo a parâmetros, a regulamentos, né. Para que essa pessoa possa procurar um novo campo de trabalho. E hoje, as coisas estão de moda, a saúde está de moda. O cuidado, a prevenção, ativamente, é curar. Vamos tomar um compilho para curar tal coisa, tal situação. Hoje, na hoje, a ideia é você prevenir, né. Cuidar do teu corpo, cuidar da alimentação. Então, nesse campo, entra a nossa profissão, né, na prevenção, principalmente. Então, as pessoas estão procurando se cuidar mais. Estão procurando. Cuidando da sua saúde, né. E isso envolve, com certeza, essas terapias. Então, vamos só especificar para o pessoal. É uma escola que é a Tuiná. Então, tem o curso de pós-graduação e também cursos técnicos para quem, de repente, quer se especializar. Tem um curso, tem o segundo grau completo. Pode fazer um curso técnico nessas áreas. Hoje, o mercado está bem abrangente. Bem, e aquela pessoa que não tem formação, só tem o primeiro grau, mas tem uma tendência, está procurando um novo caminho. Também tem o curso de maçoterapia, ou seja, um curso inicial de 7 meses, não é nada curto também. Onde ele tem um treinamento para poder logo tirar um alvará dentro da municipal de Curitiba e conseguir começar a trabalhar com essa nova área. Não, com certeza. Importantíssimo isso, né. E estamos precisando de todos. Não, com certeza. E como é que funciona? Vocês fazem, na escola, só para eu entender o trabalho de vocês. Na escola, vocês, de repente, tem as pessoas específicas que se submetem às massagens com os alunos que estão aprendendo? Ou vocês mesmos? Uma ótima pergunta. São as cobalhas aí. Uma ótima pergunta. A gente está muito contente, feliz, realmente, porque temos conseguido, em todos estes anos, dar uma sequência de atendimentos. Nós temos um sistema de práticas clínicas que é executada pelos próprios alunos, porque tem que ter treinamento, né. Eles são coordenados por monitores da escola, em alguns casos por professores também, no caso da acupuntura também. Então, acompanha o treinamento desses alunos. As pessoas se inscribem, pessoas comuns, interessadas em receber terapias, com um custo muito baixo, né. Olha... Então, nós, no ano passado, temos atendido uma média de 12 mil atendimentos durante o ano. Ou seja, está se abrindo o caminho nessa terapia. O pessoal volta por quê? Não porque é bonito, nem porque simplesmente relaxa. Ele sente que reequilibra, né. A gente faz isso também nos eventos, fazemos com empresas privadas, participamos de situações da comunidade, né, tentando fazer ações sociais. Isso é muito importante. Muito bom. Então, olha só, tem espaço para quem quer aprender, para quem quer realmente aí estudar um pouco mais, aprender algumas coisas ligadas à saúde, que é o que é a massoterapia, a acupuntura. E também para você que quer receber essas técnicas aí no seu corpo, para você se sentir melhor com a vida. Então, perdão, também tem essa oportunidade. Exato também. Agora, Miguel, quero que você passe para quem está nos assistindo em casa, um e-mail, um site, um telefone. Ah, por favor. Que as pessoas possam ligar, conhecer um pouco mais sobre os cursos, não só o curso de pós-graduação, para quem já tem um curso superior, um curso de graduação, mas também os cursos técnicos, para quem tem segundo grau e quer se especializar. Começar 2009, aí com uma profissão diferente e realmente tendo sucesso, sucesso profissional e sucesso pessoal, que isso é muito importante. Exato. E para quem quer relaxar isso e ter algumas massagens. Carla, inclusive é interessante porque realmente a vida muda. Eu te digo, eu trabalho com isso há 25 anos, eu já tenho visto a mudança de pessoas que começaram trabalhando em escritórios, cansados, passaram, falaram, mas na minha idade eu posso mudar, realmente você acha que eu tenho mal para isso? E realmente hoje são profissionais de ponta, trabalhando em clínicas privadas. Então é uma coisa que para qualquer um que tenha interesse funciona, igual que eu recebo as terapias. O telefone 3026-7607, eu tenho também o e-mail, o site, o melhor, o site que seria muito importante para você conseguir fazer uma visita, é o twinassystem.com ou twinassystemmassage.com, onde você vai ter várias informações e pode até se inscrever para atendimentos ou para a própria inscrição do curso. Está certo. Muito obrigado. O endereço, por favor, para quem está em casa. É Mateus Leme, né? Mateus Leme, é um 365, é um local bem fácil de achar.